Português é uma língua em que todas as palavras são pronunciadas da mesma forma em que são escritas. Verdade? E não se esqueça de ativar as legendas pra você entender todas as explicações. Bom, de maneira geral, sim, nós pronunciamos todas as letras da palavra da forma como estão escritas. Mas quando nós falamos rápido, alguns sons mudam, outros são removidos e ainda nós juntamos algumas palavras pra ficar mais fácil de pronunciar. E o primeiro caso de letras que mudam de som quando nós falamos rápido são as letras O e E quando estão no final de uma palavra. No fim das palavras, a letra E sempre fica com o som da letra I. Por exemplo, nas palavras carne, chave ou ícone. E é por isso que as palavras que terminam com D, E, ficam com o som de D, I, D, como por exemplo a palavra saudade. E as palavras que terminam com T, E, ficam com o som de T, I, T, como por exemplo a palavra dente. Já a letra O, quando está no final da palavra, tem o mesmo som da letra U. Por exemplo, nas palavras menino, carro, cachorro e no meu nome, Diego. O segundo caso em que vamos ter uma pronúncia diferente da escrita é quando temos verbos no infinitivo que terminam com a letra R. Nesse caso, nós simplesmente não pronunciamos a letra R final. Por exemplo, na frase, ele quer convidar os amigos dele. Nós geralmente pronunciamos, ele quer convidar os amigos dele. Sem o som da letra R no final das palavras. Um outro caso em que temos a pronúncia um pouco diferente, é nos verbos que estão no passado e que terminam com as letras O, U. É o caso dos verbos chegou, falou e tentou. Nesse caso, na maioria das vezes, nós simplesmente não pronunciamos o som da letra U. Portanto, nós falamos chegou, falou e tentou. Por último, nós precisamos prestar atenção em todas as palavras que começam com vogais. Algumas letras, quando estão no meio das palavras, têm alguns sons diferentes quando estão antes de uma vogal. É o caso, por exemplo, da letra R. Quando a letra R está no final da palavra, nós temos diferentes opções de pronúncia de acordo com a região do Brasil e com o sotaque da pessoa que está falando. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal explicando todos os sons da letra R. Mas quando a letra R está antes de uma vogal, ela tem esse som com a língua vibrando no céu da boca. Quando nós temos duas palavras e a primeira termina com a letra R e a segunda começa com uma vogal, para falar um pouco mais rápido, nós juntamos as duas palavras como se fossem uma palavra só. Por isso, nós substituímos o som do R no final da palavra pelo som do R antes de uma vogal. Vou dar alguns exemplos que vai ficar mais claro. Por exemplo, nas expressões Por isso, por exemplo, por acaso, nós vamos pronunciar Por isso, por exemplo e por acaso. Tudo certo? E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de clicar no like para me ajudar a fazer mais vídeos como esse e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela, eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.